Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando esse vídeo no dia 21 de agosto de 2020. Vamos trabalhar com a disciplina de redes de computadores 1, curso de tecnologia em sistemas para a internet, UTF-PR, campus Guarapuava, Paraná. Neste vídeo aqui nós prosseguimos com a nossa configuração de uma topologia para aprender como os quatro protocolos Ethernet, ARP, IP e CMP operam juntos. Eu tenho aqui já uma topologia pré-configurada para trabalhar. Já fiz a configuração toda de endereçamento e roteamento. Não executei nenhuma comunicação de rede, como a gente pode ver aqui a ferramenta Wireshark que captura entre os dispositivos Desktop e Suite 1. Não tem nenhuma comunicação ainda. Os suítes ainda não aprenderam nenhum endereço MAC. E os dispositivos foram endereçados já e com o roteamento pronto. O que eu vou fazer? Como eu já tenho certeza que essa comunicação vai funcionar, eu vou mandar um ping do dispositivo 1 para o servidor. O que vai acontecer? Então, ao executar o comando ping, nós vamos desenhar aqui apenas um modelo de três camadas. Então, nós temos aqui o nosso desenho. A gente começa com o ping e vai sair o ICMP tipo 8, código 0. Então, é o que vai sair aqui do Desktop 1. Eu vou fazer o seguinte aqui para ilustrar melhor. Acho que fica mais fácil a gente visualizar como camadas. Vamos desenhar aqui as camadas também. Então, o meu dispositivo 1. O meu dispositivo 1, ele tem sete camadas. Então, aqui nós temos três camadas desenhadas. O switch tem duas camadas. O roteador tem três camadas. O switch aqui no meu desenho. Switch 2, duas camadas. Aqui o roteador. Três camadas. E, por fim, o meu servidor aqui, ele tem sete camadas. Eu estou abreviando aqui para não fazer as sete camadas. A gente imagina aqui que ele... Que o Desktop 1 aqui, ele já tem as camadas superiores. Então, ele está lidando só com as camadas inferiores mesmo. Com as três inferiores. Muito bem. A camada física é simples. Nós utilizamos aqui um par trançado, o Shield Twisted Par. O par trançado. Com o switch, com o roteador. Que vai até o servidor. Então, o TPM Shield Twisted Par. Camada física, nós temos duas interfaces aqui. O switch, ele tem várias interfaces. Então, aqui nós temos uma ligação física com o par trançado. O roteador aqui, ele tem duas interfaces. Então, também. O switch, ele está representando duas interfaces apenas. Mas, ele tem mais interfaces. Então, a camada física aqui está ok. Na camada em laço, eu tenho o protocolo Ethernet. O switch, ele vai até o protocolo Ethernet. O roteador, ele precisa separar também aqui o Ethernet, né? Ele faz a comutação. O switch também aqui encaminha, faz a comutação. O roteador, ele precisa, quando ele segmenta os domínios do Broadcast. Então, ele tem o Ethernet para cada interface. E aqui, no servidor, nós temos Ethernet. E na camada em rede, notem que na camada em rede, é o desktop layer 7 e os roteadores layer 3. Que operam com o protocolo IP. Mesma coisa, o roteador aqui também precisa fazer o roteamento IP, né? Então, ele tem aqui, ó. Um endereço IP para cada interface. Então, ele precisa trabalhar duas vezes com a camada. E aqui, o protocolo IP. Para ilustrar melhor, Para ilustrar melhor, eu vou tirar esse risco que eu fiz do IP aqui, porque o roteador, ele encaminha o protocolo IP, então ele não modifica o protocolo IP. Mas o quadro Ethernet, ele é reencapsulado. Então, acho que o melhor desenho fica assim. Perfeito. Acho que agora nós temos aí, o verdadeiro modelo de camadas dessa nossa topologia. O que nós vamos fazer? Nós vamos, nós vamos aqui trabalhar com, vou fazer aqui um, onde essa informação está sendo trabalhada. Então, lá na origem, nós vamos criar um datagrama ICMP, tipo 8, código 0, que nada mais é que o echo, echo request. Esse echo, ele vai ser encapsulado dentro do protocolo IP, e ele vai ter origem, source, ponto 10, ponto 10, e destino, ponto 30, ponto 30. Na camada em lace, nós vamos ter o MAC, source, 2.01, 2.11, destino, não se sabe. Por quê? Porque ele precisa, a partir desse ponto aqui, como ele não sabe, ele vai ter que ativar o protocolo ARP. O ARP vai fazer essa busca antes de fazer o ping. Lá no ARP, nós temos um outro passo aqui. Lá no ARP, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter um ARP, opa, um ARP request, onde nós vamos ter, nosso target, 192, vamos colocar o abreviado aqui, que é o ponto 30. isso aqui é bacana, o target meu aqui, essa é uma parte interessante. Esse target, ele está no, no gateway. Então, antes do ARP executar, então vamos parar aqui, veja que o ICMP, que ele tem que aguardar, vou fazer um reloginho aqui, que ele tem que aguardar o ARP executar, então vamos colocar aqui, para ele conseguir preencher o destino, ele precisa executar o ARP. Então, para executar o ARP, ele vai precisar de um target, esse target do ARP, é o gateway, não é o destino. O destino seria o endereço IP 3030, que é o ping que eu vou fazer aqui, olha só. Vou fazer aqui, ping, menos C1, 192, 168.30.30. Não vou executar ainda, vou apenas ver, analisar aqui o que eu posso fazer. Antes de executar esse ping, cancelei o ping aqui, vamos ver como que é o nosso roteamento. O nosso roteamento, ele tem o padrão aqui, o default, ele aponta para o 10.1. Então, o target do ARP, o meu primeiro ARP, o target é o gateway, que é o que está configurado, no meu dispositivo. Então, o meu target é o 2.10, 2.1. Eu vou tentar pegar o MAC desse target, certo? Então, esse é o meu alvo. Esse meu alvo, ele já é pré-configurado como o gateway da rede. Muito bem. Qual que é o problema de eu não conseguir pegar esse target? Se eu executar o comandinho ARP no meu desktop, vejam que a tabela ARP está vazia. Ela não tem informação do gateway, então ainda não consegue montar esse ARP, montar ali um ping já com o endereço MAC pronto para o gateway. Então, o que vai ser necessário? Vai ser necessário executar o ARP antes. Então, o primeiro passo que esse ping vai fazer é executar o ARP. Então, está aqui. A hora que ele executar o ARP, ele vai receber um ARP Request e um ARP Reply. O ARP Reply, a resposta que ele vai receber vai ser a seguinte. ARP Reply. Aí, a resposta vai ser o seguinte. A resposta vai ser o MAC de 2.010. É o endereço MAC do roteador 1. Ok? Então, o primeiro ARP ali é para descobrir o endereço MAC do gateway. Então, vou mandar esse ping aqui, vamos ver o que acontece. Vou mandar o ping aqui. Veja que o ping vai funcionar de primeiro até o desktop. Até o servidor. ping-c1-c1-1-2-1-6-8.30.30. Funcionou de primeiro o ping. Mas lá no Myrishark, vocês vão perceber que o primeiro pacote da rede foi um ARP enviado em Broadcasting perguntando quem é o 10.1. Mas por que ele pergunta o 10.1 se eu peguei para o 30? Simples, porque o desktop ainda não tinha essa entrada. Agora ele tem uma entrada na tabela ARP, que é o endereço MAC do gateway. Tendo o endereço MAC do gateway, no meu desenho que está aqui, vamos passar uma borracha aqui para encerrar o nosso trabalho do ARP. Tendo o endereço MAC do gateway, que é 2.10.1, agora o ping pode ser enviado para aquele destino. Então, agora aqui nós podemos enviar para o destino 2.10, 2.1. Agora sim, aqui nós temos o primeiro datagrama e CMP formado. Então, se eu observar aqui o ARP, o trabalho do ARP foi um Broadcasting do desktop 1. Broadcasting perguntando quem é o 10.1. Vamos melhorar aqui a nossa visualização, ver se é possível. aqui. Acho que agora vai visualizar melhor. Beleza. Veja aqui que o meu primeiro ARP, Ethernet, o target, o MAC address não sabe, mas manda para o gateway, que é o 10.1. Não vai para o 30.30, em nenhum momento aqui no desktop 1 eu conversei com o 30.30, via camada em lace. Apenas com o 10.1. Agora que eu tenho o datagrama e CMP formatado, notem que esse datagrama ele vai ser encaminhado para o switch, o switch vai fazer o papel dele, o switch 1 deve estar aqui. O switch 1 ele mapeia o endereço MAC do desktop 1 com o do roteador, os dois, com a porta 1 e a porta 2, já mapeadas, certo? Quando chega no roteador, chegou aqui no roteador o datagrama, então vamos fazer esse caminho aqui no nosso desenho. Então está aqui, então passou, saiu do IP, só mudar de cor aqui, saiu do IP, chegou no switch, o switch mapeou as portas, foi oportunista, aprendeu o endereço. Agora ele foi desencapsulado pelo roteador, ele está aqui na camada de rede. Quando o datagrama chega na camada de rede do roteador 1, agora ele precisa ser roteado. O roteador 1, nesse caso, olha só, ele deve ter feito um ARP lá com o roteador 2. Por quê? Porque o gateway, se eu verificar aqui o gateway para encaminhar para a rede 30, o gateway é o 22, perdão, é o 920820.2. Então se eu digitar um ARP aqui no roteador 1, vejo que o roteador aprendeu tanto o endereço MAC do desktop 1 como o endereço MAC do roteador 2. Então houve o trabalho do ARP entre o roteador 1 e o roteador 2 também. E aqui no roteador 2 tem um ARP. Vejo que o roteador 2 já fez um ARP também lá com o server, então tem o 3030 e tem o 21. Então chegando aqui, ele faz um ARP também, tem aquela espera, por isso que o primeiro ping é sempre mais demorado. Ele é mais demorado porque ele precisa ajudar o switch a construir a tabela dele para... O switch vai ser oportunista, para armazenar o endereço MAC e ajudar a tabela ARP a ser construída também. Agora o roteador 1 ele vai olhar a tabela de roteamento dele e ele sabe que ele tem que, para destino 192.1830, ele tem que encaminhar para o gateway 20.2. Esse gateway aqui, se não tiver mapeado na tabela ARP, ele faz um ARP. Então está aqui, ele vai fazer um ARP para 20.2, descobre o endereço MAC. Agora o datagrama, uma coisa interessante aqui que é importante a gente memorizar é que muda aqui embaixo. Quando chega aqui no roteador 1, quando ele for encaminhar aqui para a camada de baixo, vai mudar essa informação aqui. Então aqui, o MAC source e o MAC de destino vai ser alterado. Os dois serão alterados. O MAC source vai ser agora, vamos pegar aqui uma cor diferente só para ilustrar. O MAC source entre os dois vai ser 0220 e aqui do destino é do roteador 2. Então, 0221. Notem que aqui não muda. Endereço IP não muda. mas aqui muda a cada domínio de broadcast. Certo? Então o MAC de source e o MAC de destino agora foi modificado. Vocês estão compreendendo? Agora eu continuo esse desenho aqui no próximo vídeo para a gente encerrar com mais um comandinho novo. vejo que até aqui a gente fez até uma altura do caminho do ping. Então ele está somente estamos praticamente no meio do caminho aqui. Então, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.